Olá, o mundo vive hoje um momento de imensas turbulências econômicas. Quais são os pontos fortes e fracos do Brasil no enfrentamento dessa crise mundial? Como o Congresso Nacional pode contribuir com o país? Neste programa especial da série Encontros com os Presidentes das Comissões, a gente recebe aqui no Museu do Senado o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio Amaral. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Qual é a sua avaliação sobre a situação brasileira nesse cenário? Primeiro, eu lhe cumprimentar, agradecer a oportunidade. Acho que a situação brasileira nesse cenário é uma situação diferenciada e boa. Nós temos reservas de mais de 350 bilhões de dólares. A inflação agora caminha naturalmente para o centro da meta, até porque as commodities que, de certa maneira, afetavam as economias dos emergentes, elas vão necessariamente reduzir de preço. E nós estamos gerando emprego. O Brasil vai crescer. Agora, é claro que tudo isso exige uma atenção grande, porque essa crise na Europa e nos Estados Unidos é uma crise de lideranças políticas, é uma crise que se arrasta, por exemplo, para a Comunidade Econômica Europeia. A partir do momento que você tem uma moeda única, os instrumentos de política monetária, eles inexistem praticamente. E países como a Grécia ficaram sem poder usar dessa ferramenta no momento... consequências sociais, porque aí vai para o lado fiscal. As medidas que a Comunidade Econômica Europeia adotou na crise de 2008, ela já não tem mais essas mesmas condições. Então, é um cenário de crise e longo. Por isso, o Brasil, apesar de estar em condições muito melhores, nós não podemos brincar, não. De alguma forma, quando o senhor fala do exemplo da Comunidade Europeia, fica um recado para o Mercosul e a política que o Brasil tenta exercer nesse bloco econômico? Claro. Eu acho que não há dúvida nenhuma. Acho que essa experiência europeia, ela tem muitos pontos importantes, positivos, mas tem o contraponto também. Então, ela serve de lição, foi uma experiência ousada, inegavelmente. É uma integração ousada, mas que agora está mostrando os seus problemas. Ou seja, para nós, pensar numa integração desse nível, nem a longo prazo, talvez não interesse mais. Não, não. Eu acho que o Brasil, acho que a experiência do Mercosul é uma experiência muito importante. Nós precisamos incentivar, hoje se tem um mercado extremamente atraente para o Brasil e para os países do Mercosul também. Mas, eu acho que a gente precisa avançar num sem número de frentes, antes de partir para o advento de uma moeda única, coisas que efetivamente hoje provam que a Europa enfrenta dificuldades exatamente por um daquilo que, por uma daquelas coisas que representaram quase que o fundamento principal dessa união. Senador, a gente viu na década de 90 um momento de pujança econômica no mundo, a criação do consenso de Washington, por assim dizer, a pregoar um Estado mínimo. E, no entanto, em 2008, crise que o senhor mencionou, foi todo mundo correndo pedir ajuda justamente para os Estados. Foram os Estados, os salvadores da situação. A gente está vivendo um novo paradigma? Eu acho que sim, eu acho que muitas coisas estão sendo desmontadas. Aquela história do Estado mínimo, que o mercado regula tudo. Está provado que isso não funciona. A ausência de regulamentação no sistema financeiro. Está aí o exemplo. Essa debacle mundial é a ausência de sistematização, de regulamentação. Eu acho que nós vamos caminhar para uma situação onde o Estado é importante, a iniciativa privada também, mas as coisas caminhando juntas, parcerias público-privadas. Eu acho que o mundo está se reorientando com relação a alguns dogmas que carregou, pelo menos na última década. E, de alguma forma, a gente vê a China, que não fez nada do que apregoava ali o consenso de Washington, sendo o país do mundo mais protegido dessa crise e protegido estatalmente, falando, vamos dizer assim, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. A China hoje é um mercado chinês. A política que ele adotou com relação a Yuan, o Yuan, que é a moeda chinesa, mas há uma pequena diferença também, que a gente não pode achar que tudo caminha direito com a China. A China fez uma série de, adotou uma série de políticas, mas num país fechado. À medida que chineses, que a China promove inclusão social, as pessoas passem, vão passar a ter mais conscientização dos seus direitos, de cidadania, não tenho dúvida nenhuma. A China vai começar a enfrentar problemas também. É porque até agora é um regime fechado, um sistema fechado. Mas, claro, que economicamente é uma potência e, até agora, a China tem tido um papel de protagonismo, de um protagonismo extraordinário na economia mundial. O senhor falou da moeda chinesa. O ministro Guido Mantega andou reclamando, e o Brasil reclamando internacionalmente, dessa guerra cambial. Como é que o senhor acha que a gente deveria se posicionar e que o senhor acha dessa nova bandeira brasileira nesse cenário? Eu acho que o governo está fazendo uma lição de casa corretamente. Está fazendo frente a essa questão do câmbio. A guerra cambial, ela traz um sem número de distorções. Nós chegamos a ter aqui o dólar a 1,50 e alguma coisa. Isso traz uma série de consequências, principalmente para as exportações brasileiras, porque você tem uma valorização do real, um aumento de importação, portanto, você tem dificuldades no balanço, você tira a competitividade da indústria. E acho que o governo tomou as medidas corretas, algumas um pouco polêmicas, que ainda a questão do IPI de carros importados, o mérito da medida, apesar da justificativa de empresa nacional, isso não está muito, isso não é muito claro. Existem dúvidas e argumentos, inclusive, contrários a essa explicação que, de certa maneira, serviu de base para essas decisões. Mas a área econômica do governo está fazendo a lição de casa bem. Hoje nós temos já uma paridade dólar real bastante compatível. Evidentemente que com a economia interligada isso muda. A gente não pode dizer que isso aí é para sempre. Hoje você pode ver que, à medida que os Estados Unidos mudam o seu desempenho, ou aparecem dados positivos da economia americana, ou dados negativos, o câmbio varia, nós temos um câmbio flutuante. Mas hoje a gente já está numa situação um pouco mais confortável agora. preocupados com o crescimento e muito atentos com os pilares da macroeconomia brasileira para que a gente seja afetado minimamente por essa crise, que não é uma crise curta, é uma crise que vai ser longa. Pouca gente sabe, não é senador? E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebe a cada três meses um representante do Banco Central ou do Ministério da Fazenda para dar uma satisfação ao Congresso e especial ao Senado sobre a política monetária, política cambial. E o senhor mencionou aqui muito das estratégias brasileiras, Brasil que tem uma taxa de juros das mais altas do mundo. Sua avaliação sobre esse tratamento dado pelo Brasil a essa sua política? Muita gente falou, por exemplo, que a presidente Dilma estava interferindo no Banco Central, já que o Banco Central estava com uma tendência de caminhar para a queda desses juros. O que o senhor acha? Acho que não tem... A inflação, a tendência é cair, não adianta. Tem muita gente que aposta o contrário. O sistema financeiro fica louco. Aliás, é interessante a gente ver a analista. Tem analista que ele reclama quando sobe o juro, depois quando baixa o juro ele reclama também. Mas, na verdade, é o seguinte, não há expectativa de crescimento da inflação. Muito pelo contrário, a tendência é de uma... a inflação voltar para o centro da meta. E não há sentido cada um ponto percentual de taxa de juros, são 11 bilhões a mais no serviço da dívida. Não tem sentido. Quer dizer, o processo hoje, a realidade econômica internacional, é de redução da taxa de juros. E não precisa ninguém mandar o Banco Central fazer, está na cara. Isso aí já vem sendo sinalizado pelo presidente Tombini, em várias audiências, como você disse, na Comissão de Assuntos Econômicos. O cenário já se mostrava muito claro que a tendência agora é redução da taxa de juros. O cenário já se mostrava muito tempo.